Fala pessoal, aqui é o Jonatas Rosa. Como você pode utilizar a internet para vender os seus projetos ou vender os seus serviços de engenharia, arquitetura, design de interiores? Talvez você tenha visto muitas pessoas utilizando o marketing digital quando criam uma conta no Instagram, começam a seguir uma porrada de gente para ver se alguém segue de volta e aí quando começa a crescer, chega a mil seguidores, mil e quinhentos, acham, agora estou utilizando o marketing digital. Mas a chance de retornar em dinheiro, em vendas concretas para essa pessoa é uma chance muito pequena. Então, nesse vídeo, você vai aprender como utilizar o marketing digital de forma estratégica, de forma que realmente converta em vendas, de forma que retorne dinheiro para o seu bolso. Então já deixa o seu like, já se inscreve no canal se você gosta desse tipo de conteúdo e esse é o quarto vídeo da nossa sequência de 60 vídeos sobre empreendedorismo, marketing digital e marketing de serviços para engenheiros, arquitetos e designers interiores. Então, se você é um desses, já se inscreve, ativa as notificações, porque ao longo dos próximos dias teremos outros vídeos como esse, tá bom? Então vamos lá. Como você pode utilizar a internet para vender os seus serviços? A primeira coisa que você deve definir, talvez você tenha ouvido isso uma centena de vezes, é o seu público. Você não pode ser daquela pessoa que fala assim, ah, qualquer serviço que vier para mim tá bom. Ah, qualquer cliente que vier eu não defino porque eu posso perder vendas. Pelo contrário, quando você não define, você perde vendas. Porque quando você não define, você não se torna especialista em nada. E aí a concorrência vem e te leva embora. Entendeu? Então você precisa definir o seu público e se especializar naquele tipo de serviço. Quando você se torna um especialista naquele tipo de serviço, aí sim a sua comunicação é mais forte, é mais pesada diante do seu cliente. Você vai ter um portfólio muito maior de casos iguais, idênticos àquele cliente, e aí gera prova social, que foi o segundo vídeo dessa nossa sequência. Quando gera prova social, o seu cliente se sente convencido de que você é a pessoa certa. Então, primeira coisa, define o seu público. Você vai ser uma pessoa que vai prestar serviços para quem quer construir uma casa em condomínio fechado, quem quer construir uma casa de alto padrão, de médio padrão. Você vai trabalhar, vamos supor, para empresas que querem regularizar, ou pessoas que querem sair do aluguel e construir a sua primeira casa. Então você precisa definir. O meu público-alvo é esse. Quando você define esse público-alvo, você pode estudar o comportamento dele. E aí, por exemplo, o meu público-alvo é esse. Então, onde eu posso encontrá-lo? Ah, esse cara está no Instagram, esse cara está no Facebook, esse cara está no YouTube, esse cara acessa o site XYZ, porque ele mora em tal cidade. Então você faz, você vai destrinchar todos os comportamentos que esse seu cliente tem diante da internet. Por exemplo, o seu cliente acessa o jornal da cidade. No caso da minha cidade, o jornal O Popular. O que eu posso fazer? Posicionar um anúncio no Google, um anúncio de display no Google, que é aquele bannerzinho, posiciona um banner dentro do site do O Popular, dentro do site da minha cidade, que eu sei que o meu cliente vai estar lá. Então, quando ele estiver lá, ele vai dar uma olhada e vai ver o meu banner. Outra coisa, o meu cliente, quando ele estiver com esse problema, ele vai pesquisar isso. Ele vai pesquisar engenheiros na cidade X. Então, o meu anúncio aparece lá. Eu estou o quê? Prevendo o comportamento do meu cliente. E isso você não precisa prever através de uma bola de cristal. Você tem ferramentas, por exemplo, o Keyword Planner, que é o planejador de palavras-chave do Google. Você pode utilizar o Keyword Planner, o Google Trends. Então, existem diversas ferramentas que você pode utilizar para prever o comportamento do seu cliente, ver o volume de buscas mensais que o seu cliente pesquisa na internet, saber quantas pesquisas, por exemplo, tem engenheiro em Campo Mourão, engenheiro em Campina Grande. Você consegue pesquisar e saber qual o volume de buscas para assim você posicionar os seus anúncios. Então, primeira coisa, define o público, para depois definir e pesquisar o comportamento. E aí sim, em terceiro lugar, definir o seu posicionamento. Então, esses três passos. Defina o seu público, defina o comportamento, estude o comportamento desse público, e aí sim, defina o seu posicionamento. É através disso, por exemplo, que a gente analisa que talvez uma empresa investir em Instagram, começar a seguir uma porrada de gente aleatória, não significa em um posicionamento de um marketing digital. Justamente porque não atingiu o público, não entende o comportamento e não se posicionou da forma correta. Então, esses três pilares são os pilares que você vai passar a utilizar a partir de hoje. Defina o seu público, pega um papel, uma caneta, defina a idade, onde mora, qual comportamento, e aí vem destrinchando todo o comportamento, quais sites que ele visita, e você tem ferramentas para isso. Por exemplo, Ubersuggest, Google Trends, Keyword Planner do Google, existem várias outras ferramentas. Se você quiser saber, digite aí nos comentários que eu vou passar uma lista de ferramentas que você pode utilizar para entender o comportamento do seu cliente. Então, se você gostou desse vídeo, eu tenho um e-book para você que se chama Como Atrair Clientes, o Guia Prático para Engenheiros e Arquitetos. É só você baixar, está o link aí na descrição e eu te vejo amanhã. Se você gostou desse vídeo, a forma que eu tenho de saber que você gostou é clicando no gostei. Então, se inscreve no canal, ativa as notificações e eu te vejo amanhã. Um abraço e até mais!